Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O número de hoje é bem rápido, informativo, direto ao ponto, do jeito que a galera gosta. Então já deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Vamos começar falando sobre uma excelente notícia pro torcedor do Galo. Ontem eu fiz um vídeo cobrando à diretoria uma melhoria, uma redução na precificação dos ingressos que estavam muito caros na Arena MRV. Pra você ter uma ideia, ontem eu trouxe pra vocês a informação de que o ingresso mais barato para sócio-torcedor estava na casa de R$ 90,00. Imagina somar R$ 90,00 com o custo do transporte, da alimentação, fica muito pesado para os torcedores de baixa renda. E uma excelente notícia já surgiu na precificação dos ingressos pra próxima partida do Galo em casa contra a equipe do Cuiabá. O Atlético reduziu em 30% os valores e o mais em conta você acha por R$ 60,00. Já começou a entender aí a diretoria que não adianta colocar os ingressos muito caros, porque a torcida não consegue ir na sua maioria. Pra você ter uma ideia, a Arena tinha uma capacidade pra 40 mil torcedores desse jogo contra o Botafogo. E o público presente foi na casa de R$ 31,00, R$ 32,00. Ou seja, ficou muito ingresso. Tanto da parte do Botafogo sem comprar e também da parte do Galo devido ao alto preço. Já contra o Cuiabá, jogo importante, a massa deve comparecer em maior número. E é muito importante a galera apoiar, porque o Atlético pode subir posições na tabela de classificação. Nesse momento, com a vitória sobre o Botafogo, o Atlético teve a manutenção da sua posição na nona colocação. Não teve azar, já que os clubes que estavam acima do Galo, acabou vencendo seus compromissos. O Red Bull Bragantino venceu, o Atlético Paranaense venceu, o Fortaleza também. O Galo, se vence o Cuiabá no final de semana, ele vai a 37 pontos e fica a apenas 1 ponto, dependendo de algumas combinações de resultados do G6. Já começa a se aproximar da turma que está ali em cima nas primeiras colocações. Então a diretoria acerta dessa vez na precificação dos ingressos contra a equipe do Cuiabá. Eu espero que mais promoções venham a acontecer também nos próximos jogos, não é verdade? Vamos falar agora de Filipão Notícia Urgente. Antes, um recado bem rápido para você que está querendo fazer uma grana extra, mas não sabe como. Eu estou liberando um curso gratuito para você aprender a fazer uma grana extra, até mesmo uma grana principal, trabalhando com marketing digital dentro da sua casa, com acesso à internet através do celular ou do notebook. O link para você fazer o seu cadastro vai estar aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Galera, não perde tempo. É uma oportunidade gratuita de você aprender a trabalhar com marketing digital e fazer dinheiro dentro da sua própria casa. Galera, muita gente queria saber, o Filipão vai poder atuar contra o Cuiabá? Porque ele estava sob efeito suspensivo e seria julgado. E temos também o caso do Arana. Eu vou trazer para vocês a primeira informação a respeito do treinador do Galo, Luiz Felipe Escolare. Ele havia sido punido com dois jogos, cumpriu um e teria que cumprir o outro contra o Cuiabá. Mas o Pleno acabou reduzindo a punição do Filipão e agora ele está livre. Vai poder atuar contra o Cuiabá. Normalmente não tem mais punição para o Filipão. Outro jogador que também atua contra o Cuiabá é o Guilherme Arana, até porque o julgamento dele está marcado apenas para a outra semana. Então, contra o Cuiabá, não teremos o desfalque do Guilherme Arana, que terei que cumprir mais jogos de suspensão, mais um jogo de suspensão. E também o Filipão, que foi absorvido, digamos assim, demais. Um jogo ótima notícia, já que, galera, nesse momento, segundo semestre, o Galo precisando subir na tabela, buscando vaga na Libertadores, quanto mais jogadores a gente tiver à disposição, melhor o treinador à beira do campo. Faz diferença sim. Muita gente acha que não, mas faz diferença sim. Então, nesse momento, eu acho muito importante ter o Filipão e também o Guilherme Arana. Vamos fechar o vídeo trazendo uma revelação do meu amigo Jorge Nicola a respeito da Arena MRV. Acompanhe comigo. Sobre o Atlético Mineiro, quanto o Galo ficou de renda líquida depois do seu segundo jogo como mandante na Arena MRV? Você sabe que, no último sábado, o Galo levou 31 mil pessoas ao estádio, embora tivesse colocado 39 mil ingressos à venda, numa clara demonstração de que houve um erro no valor médio do ingresso. O pessoal do Galo chutou muito alto e os torcedores acabaram não indo. Bom, a renda bruta tinha sido de 2 milhões e 400 mil reais. Nessa segunda-feira saiu o boletim formativo ou o bordeiro da partida e a gente pôde descobrir que o Galo faturou quase 1 milhão e 300 mil reais. Esse é o valor líquido, tirando todos os descontos, impostos, entre outras coisas. Importante contar que dos 31 mil 720 torcedores que estiveram no estádio, 26 mil e 302 pagaram pela oportunidade de estar no estádio. Foram 5 mil 418 gratuidades. Vou tentar entender com os dirigentes do Atlético, porque tanta gente entrou de graça no estádio. Estamos falando de um público de 31 mil e 5 mil entrando de graça. A proporção está bem esquisita. Então, como você viu nas palavras do meu amigo Jorge Nicola, o Galo lucrando mais de 1 milhão de reais. Muita gente está achando pouco, mas galera, esses primeiros jogos, muitos testes estão acontecendo. O Galo não está economizando com segurança, com logística. O Atlético está investindo bastante. Então, nesses primeiros jogos, é normal que aquele valor que entra líquido nos cofres do Galo seja um pouco menor daquilo que é imaginado e desejado. Mas, com o passar dos jogos, os testes sendo feitos, o Atlético vai ter mais assertividade. O Galo vai conseguir enxugar daqui, enxugar ali. O que precisa investir mais, vai investir. E a tendência é que, com o passar dos jogos, o Galo lucre cada vez mais. Isso vai refletir em um futuro, tanto no médio e longo prazo, muito vitorioso para o Clube Atlético Mineiro. Eu quero saber a sua opinião a respeito de todas essas informações. Comenta para mim aqui embaixo. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.